Na transferência de massa que ocorre em um processo de separação, como, por exemplo, na absorção, o soluto é carregado pela fase gasosa e é separado dessa corrente ao entrar em contato com uma corrente de líquido com pouca afinidade com a corrente gasosa, mas muita afinidade com o soluto que se quer separar. Numa coluna, para que esse processo de separação ocorra, a transferência de massa envolve três etapas de transferência. É o que vemos aqui na representação do movimento do soluto dada na figura. Temos a transferência do soluto do seio do gás até a interface gás-líquido, temos a transferência através da interface e, por fim, a transferência da interface até o seio do líquido. Esse processo pode ser explicado pela teoria das duas resistências. Em tese, segundo essa teoria, o soluto encontra resistência à transferência de massa apenas nas fases gasosa e líquida. A teoria considera que não vai ter resistência aqui na interface. Então, por isso, temos três fases de transferência, mas apenas duas resistências. Considerando que não há resistência na interface, o gás de composição Y a i estará em equilíbrio termodinâmico com o líquido de composição X a i, que são as composições na interface. Num processo de separação por estágios, vai existir uma linha de operação, aqui representada por essa reta azul, que vai passar pelo ponto M. O ponto M seria a composição do gás e do líquido, não na interface, no centro, no seio do gás e no seio do líquido. E essa linha de operação se relaciona com a linha de equilíbrio de inclinação M através da linha de amarração, que é essa linha vermelha, que, por sua vez, se relaciona com os coeficientes de transferência de massa. Aqui estamos considerando o gráfico em termos de fração molar, mas teríamos a mesma representação caso considerássemos pressões parciais ou concentrações. No ponto O, temos a representação da interface, enquanto no ponto M, temos a representação da condição do processo, e por isso vai ser um ponto que corresponde à linha de operação. Sob condições de estado estacionário, a taxa de transferência de massa na fase gasosa será igual à da fase líquida, e por isso podemos igualar as equações 7 e 8 para chegar na equação 9. Rearranjando a equação 9, chegamos na equação 10, que é a equação que relaciona os dois coeficientes individuais de transferência de massa, Kx e Ky. Essa equação pode ser pensada como se fosse a inclinação de uma reta, que é a linha de amarração, que se estende do ponto de operação M, que faz parte da linha de operação, até o ponto da composição da interface O, em que a inclinação dessa reta é menos Kx dividido por Ky. Com isso, se conhecemos os coeficientes individuais de transferência de massa, podemos facilmente estimar a composição na interface, x aí e y aí, já que tendo essa inclinação, é possível traçar a reta e fazer a leitura diretamente no gráfico, aqui na interseção com a linha de equilíbrio. Observe que a reta OM é uma representação do que ocorre em um processo de absorção, onde o soluto se encontra na fase gasosa. E, por isso, a linha de operação está aqui, acima da linha de equilíbrio. Se estivéssemos tratando de um processo de esgotamento, a linha de operação estaria localizada abaixo da linha de equilíbrio e, por consequência, a linha de amarração também estaria abaixo, já que a transferência de massa ocorreria do líquido para o gás. Veja que aqui teremos Kx e Ky porque estamos tratando de frações molares das fases. Se estivéssemos considerando pressões parciais para o gás e concentração para o líquido, teríamos o mesmo gráfico, porém a equação 10 aqui teria outro formato. E, por isso, a linha de equilíbrio para o líquido para o líquido para o líquido para o líquido.